E aí galera, tudo bem? Tia Nini aqui, Dragoso Vlogs. E hoje eu tô aqui com a minha namorada, Bruna, essa pessoa maravilhosa. Bem, hoje eu... vocês devem estar se perguntando, onde o Tia Nini tá? Que lugar é esse aí? Pois é, bem, eu tava em casa ali de boa, mas eu resolvi visitar minha namorada, né? A gente tá na faculdade dela aqui, que é tipo uns 11 quilômetros de distância lá da minha casa. Mas eu vim de bicicleta. E tem uma pista ali que eu pego, né? Que é tipo, descer e subir, descer e subir. Aparece os peitos assim do Cristo Redentor, como é que é o Rio de Janeiro lá? Pão de açúcar, pão de açúcar. É foda, é foda, eu levei meia hora pra chegar aqui. Mas beleza, tava um sol desgraçado e agora, ó, tá chovendo. Tá embaçado aqui o vidro e aí, ó. Isso eu não corto não, eu deixo preto e branco. Mas e a gente tava falando assim de Páscoa e tal, que dia que é Páscoa mesmo? É domingo agora, dia 5? Agora é de mesmo? É. Pô, nós estamos falando de Páscoa, né? Pô, os ovos, cara, estão muito caros aqui no Brasil. É tipo, compra uma barra de um quilo assim de chocolate mesmo, assim, da Nestlé, sei lá. E faz alguma coisa ali, porque, pô, pagar 50 reais num ovo. E tem a minha namorada, que ela não pode nem comer chocolate, né? Sem tomar remédio. Ela é alérgica? A leite. A lactose. E chocolate com leite eu queimo, minha filha. Ah, mas meu pai me deu um ovo de chocolate sem glúten, sem lactose, sem ovo ali. Então, aí esses negócios, esse ovo sem lactose e salvo, né? Porque se não existisse eles... É, mas a compensação, tipo, ele pequeno foi o mesmo preço do ovo de Páscoa que meu pai compra pra minha mãe, sabe? Que tinha os recheios lá de não sei o quê. Fiquei meio... Por quê, por quê, mas quero... Ah, tu sem beijinho. Isso também sempre é feio branco? Não, eu escuto. Pode só. E aí a gente tá aqui, ilhado, no carro, sem fazer nada, porque não dá pra sair. Porque a faculdade dela não é asfaltada, não tem aqueles concretos, não tem paralelipídeos. Qual é o nome daquele negócio lá? Que tem cinco lados? Lá no Rio de Janeiro tem muito? Tem. Pintaga, não é? Hã? Pintaga, não é? Pintaga, não é? É o nome da pedra, né? Mas enfim, aqui na UNB só tem barro, esse é o UNB do Gama. Eu queria mostrar ali, mas eu acho que não vai ficar difícil de ver. É porque a gente é muito ecológico, entendeu? Daí a gente não quer prejudicar o meio ambiente. Só barro. Só barro. Só barro, velho. E o dólar? O dólar tá caro, mano. Não, fala pra ver lá, velho. Tem três e pouco aí, três e vinte, sei lá. Aí a gente quer comprar os produtos na China ali, né? E não pode, porque o dólar aumentou. Aí não compensa mais. Tem que comprar as porra caras do Brasil agora. Não, ainda compensa mesmo, sendo caro. O meu último produto foi um adaptador de vídeo. Demorou cem dias pra chegar. Cem dias. São mais de três meses. Ah, mas sempre demora muito. Tipo, é bem... Normalmente, no máximo... E o serviço de entrega é uma bosta. Aí você compra um negócio de um dólar, é taxado aí. Se fode, tá? Aí ela tem que... Tá em umas mães aí, que tem uma opção lá no site, que comprou em dólar. Ou em iene, né? Que é japonês. Ela vai comprar iene, porque é mais barato. Espertona. É, porque, tipo, não converte o preço do dólar pro preço do iene. Eles têm preços diferentes de um pro outro. Aí eu vou comprar mais barato. É, em vez de gastar... Quanto é? Três dólares, né? Você gasta 240 ienes? Não, não sei. Eu acho que em dólar ia ficar, tipo, uns 90, 100 reais. E se eu comprar em iene, vai ficar, tipo, uns 60 reais. 50 e pouco. Sabe? Graças a Deus que iene é uma bosta de moeda. Nada contra o Japão. Amo o Japão. Amo os japoneses. As japonesas... Eu amo o dono da loja. Olha só, cantor. No primeiro de abril de... Eu acho que de 2012, alguma coisa assim. Meu primo tava lá em casa. Eu falei, bem, primeiro de abril. Eu acho que era um domingo ou sábado, alguma coisa assim. Eu... Vou numa casa. Por que não? Aí, a primeira vez, tipo, obviamente, tinha que ser minha mãe ou meu pai. Obviamente, como eles me dão um teto, eu não podia fazer nada demais. Aí, eu só coloquei, tipo, um papel lá, com a fitinha lá escrito. Torneira não está funcionando, né? Aí, minha mãe chegou na cozinha, olhou. Ficou olhando, assim, pro papel. Aí, ela chamou meu pai, só que eu tava mais perto. Aí, eu não aguentei. Quando eu cheguei lá, ela... Mas que papel é esse aqui? Aí, eu comecei a rir, não deu pra fingir nem nada. Aí, eu só fui lá de casa, tava fodidão. Eu peguei e tirei o pauzinho que se sentava. Pro pessoal sentar. Isso não é mentira, é trollagem, tá? Aí, eu fiquei sentada tranquila, assim. Eu não sei o que que o meu primo falou comigo. Aí, eu... Aham, aham. E ele foi sentar e eu não falei nada, querendo rir. Ele se afundou, não se afundou. Exatamente. E aí, pro meu pai, porque eu tenho que fazer um com cada pessoa de casa. Aí, pro meu pai, como ele é meio viciado em café, eu troquei o café pro Coca-Cola. Aí, eu penso numa pessoa que ficou emputacida, porque eu troquei. Eu deixei lá a garrafa quietinha, meu pai. Mas, o que que é isso? Cadê meu café? Que não sei o que é das quatro. Tu colocou Coca-Cola quente na garrafa de café? Não, gelada. Caralho. Ele não percebeu o gás saindo? Caciu. Ele colocou no copo e bebeu. Aí, ele notou que era Coca-Cola, mas, tipo, foi da hora. E aí, galera? Pedalando filme aqui, ó. As partes. Tá longe pra chegar, mas a gente vai chegar lá. No total, são 23 quilômetros, mais ou menos, o percurso que eu tô fazendo aqui. Eu parei lá no NB só pra visitar minha namorada mesmo. Aí, essa aqui é mais de boa. Ela é empinada, mas já é leve. Não é tão alta assim na subida. Eu tô aqui numa pista aqui, cara. Que eu não tenho certeza se é que eu tinha que pegar mesmo, não. E eu tô vendo que bem ali, cara, tem uma subida. Oh, meu Deus. Tem uma subidinha chata ali. Nossa. Eu não tenho certeza se eu tô indo pro lugar certo aqui. Agora eu tô a 15, mas se der aí pra ver, eu cheguei aqui numa velocidade ali, ó. De 57 por hora. Pra vocês verem o tanto que a curva é foda, né? A curva não, a descida. Eu tô vindo dali. Se for pra lá, vai pra Brasília. E esse engarrafamento todo dia tem indo lá pra minha cidade que fica pra lá, Santa Maria. São Paulo é pra mesma direção, vai pra lá. E eu tô quase chegando em casa. Tô quase chegando lá. Já passou a polícia rodoviária ali. Daqui a pouco eu chego lá. Cheguei aqui na minha cidade, finalmente. Tô quase chegando em casa já. Olha o prédio de bombeiro. Que bonito. Pô, a pior parte. A pior parte mesmo é descer aquelas duas ladeiras, sabe? Caramba. Aquelas lá é na média pra subir, sabe? Mas não é lá, cara. A gente tá gotinha, mas isso ali é... Finalmente em casa, caralho. Bem, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí. Sacou? Se inscreve no canal, deixa um favorito, se inscreve na rede social... Não, é... Também, pode ser, pode ser. Mas divulga na rede social, faz essas paradas aí que ajudam o vídeo a crescer e tal. Dizem que fazem, então se dizem, por que não acreditar, né? Bem, e é isso, galera. Até mais. Tchau, tchau.